E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo com mais uma aula. Vamos continuar aí os modos, né? O campo harmônico maior. Estamos fazendo uma grande revisão aí desses modos, modos gregos, né? Assim, pra quem quer improvisar, não há saída. Você tem que estudar os modos gregos, certo? Então vamos lá. Hoje eu separei o modo é óleo, que é o sexto modo da escala maior, certo? Ele vai, na tonalidade de dó maior, ele vai do lá até o lá, certo? Lá, lá. Nós temos aqui, então, é um modo legal porque ele não tem nota instável, o que é isso? Nota evitada também é um termo. Nota evitada eu prefiro não utilizar, já expliquei em outros vídeos. Mas é importante saber que nesse modo você tem repouso em todas as notas, né? Que é isso. Vou fazer um exemplo aqui pra vocês. Então eu tô em dó maior, vou fazer um lá menor, que é o modo é óleo. Dó maior, modo gregos, né? A gente vai ver ainda esse modo aqui no canal. Decidi começar pelos menos comuns, né? As pessoas começam mais pelo frígio, mi-sol-lídeo, lídeo e jônico, que é o principal, né? Que é o que dá origem à tonalidade maior, né? Que é o primeiro grau da escala maior. Primeiro modo da escala maior. Eu preferi começar essa série pelos menos comuns, né? Que são é óleo, lócrio, ok? Então vamos lá. Tô aqui em dó maior, modo jônico. Cheguei no modo é óleo. Então é importante saber que eu tenho todas as notas à minha disposição para improvisar. Tanto quanto também para repousar, por exemplo. A nona, ela tem repouso, ok? A bemol seis, ela tem repouso. Então, como eu falei em outros vídeos sobre os modos, já falei sobre a escala bebop também, você pode procurar aqui no canal. É importante você, para a improvisação, criar grupos de notas dentro do modo. Como assim? Eu posso utilizar, formar acordes quartais, por exemplo, dentro do modo. Posso pegar a partida nona, por exemplo. Nona, quinta e tônica. E sair improvisando, usando essa forma, né? Esse modelo. Para você criar suas frases dentro do modo. Modo jônico. Agora, é óleo. Para a gente evitar um pouco, claro que eu sei que é necessário, mas para a gente evitar sempre esse subida e descida da escala, ok? É importante criar intervalos. Vai ficar fácil para você, porque agora você sabe que o modo é óleo não tem nota estável, então... Então, você pode criar frases utilizando esse conceito. Eu estou nessa primeira fase desse estudo a respeito dos modos. Eu estou trabalhando mais sobre a via da improvisação, né? Formação de arpejos, de... Melodias dentro do modo. Na próxima... Série de vídeos eu vou falar também a respeito dos movimentos que a gente pode gerar. Dentro do modo, ok? Utilizando esses mesmos conceitos de tríades. E várias maneiras de organizar esses acordes dentro de um modo específico, né? Porque uma coisa é a rearmonização, né? Você mudar a harmonia da música. Outra coisa é você trabalhar com acordes que já fazem parte daquela música. E você, a parte criativa vai ser dentro dos modos, organizando novos acordes dentro dos modos. Isso a gente vai ver em muitas aulas que virão aí a respeito disso, ok? Então, eu espero que você fique ligado aqui no canal. Se inscreva. Tem muito vídeo legal aí que vai rolar mais pra frente, ok? Deixe seu comentário. Eu queria saber sua opinião, tá bom? Perguntas também são bem-vindas. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.